Aquele é o Sr. Big? Não. Então e aquele? É aquele? Não. É aquele, só pode. Para de falar, para de falar. Ah, Sr. Big, Sr., isto é só um mal-entendido? Ah, sim. É só um mal-entendido. Ah, tu vieste aqui sem avisar no dia do casamento da minha filha? Trouxeram-nos para aqui contra a nossa vontade, por isso... O que se passa é que eu não sabia que era o seu carro. E claro que não sabia que era o casamento da sua filha. Eu confiei em ti, Nick. Dei-te as boas-vindas à minha casa. Comemos do mesmo pão. A avózinha fez-te um canole. E como é que retribui-se a minha generosidade? Com um tapete. Feito do rabo de uma doninha. Rabo de doninha. Tu não me respeitaste. Tu não respeitaste a minha avózinha que eu enterrei naquele tapete de rabo de doninha. Eu disse para nunca mais voltares aqui, mas tu aqui estás. A bisbilhotar com esta... Tu és o quê? Uma artista? Para que esse fato? Senhor, eu sou... Mimo! Ela é Mimo. E este Mimo não sabe falar. Os mimos não falam. Eu sou polícia. Estou no caso do Emmett Lontra e as minhas provas indicam que ele esteve no seu carro. Por isso, intimido-me como quiser. Eu vou descobrir o que é que fez aquela lontra, nem que seja a minha última ação. Então, só tenho um pedido a fazer. Diga um lá à minha avózinha. Concele-a. Eu não vi nada. Eu não vou dizer nada. Nunca mais vais dizer. Por favor, no céu. Não, 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 não. Se é por causa do tapete, eu tenho mais tapetes. Está na hora da nossa dança. Ah! O que é que eu disse? No meu casamento não há congelados. É preciso, bebê. É preciso. Conjela. Não, 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 não. Espera, espera. É a coelha que salvou a minha vida ontem. Daquela rosca gigante. A coelha? Sim! Olá! Olá! Que lindo vestido! Agradeço imenso! Põe-nos no chão! Tu foste muito prestável! Eu ajudo-te a encontrar o lontra E levo a tua bondade A outra pessoa